Hoje estamos dando início a mais uma série aqui no nosso canal de Bloxfruits. E hoje eu basicamente irei começar do level 1 até o level 2450 sem usar nada de Robux. A única coisa que eu estou autorizado a usar são os códigos, até porque eu não estou gastando Robux e sim usando os códigos. E nessa minha aventura eu quero fazer muitas coisas, como despertar a fruta, conseguir comer todas as frutas, desbloquear todos os estilos de luta, desbloquear todas as espadas e por aí vai. Então vocês vão me acompanhar nessa jornada, só que além de tudo tem um... Que isso? Monkey de Luffy é você? Uá! Não, calma, pera. Monkey? De Roo? Hã? Monkey? De Roo? É, é... A galera entendeu minha piada. É, eu não consegui entender. Pois bem, gente, Lan estará comigo e não estará nessa jornada. O Lan, ele está começando agora no Bloxfruits, então em paralelo a tudo isso, eu e o Lan vamos estar tendo uma competição. Eu vou estar ensinando ele a jogar Bloxfruits, a evoluir, só que ele pode usar Robux, ele pode comprar as Game Pass, ele pode fazer o que ele quiser. Afinal, é a primeira vez dele no Bloxfruits e ele pode, tipo assim, literalmente receber a ajuda de vocês, enfim. Então, se vocês quiserem ajudar ele, só vocês irem lá no canal dele, que tá aí na descrição. Mas, Lan, o negócio é o seguinte, cara, eu acabei de começar e eu tô level 1. Você já tá um pouquinho mais forte, né? Que level que você tá? Estou nos incríveis level 14, mano. Nossa, você tá só nisso? É. Olha, eu vou te dizer uma coisa, é um pouquinho complicado aqui pra mim no começo, porque eu não tenho nada. Tá tipo assim, eu tô upando agora e você pode ver que eu sou muito poderoso, ó. Toma. Ó. Ó, e você não vem querer roubar meus NPC aqui não, viu? Eu só tô olhando, filho, só tô olhando. Já tô vendo a sua maldade. E eu tô vendo que você já tem uma vantagem, porque você já tem uma fruta. O amigo meu que me deu essa fruta, mano. Amigo fulgo eu, né? É. Você pelo menos já tem uma Akuma no Mi, que já é algo que te ajuda. Eu já não tenho. E pra eu conseguir pelo menos a minha primeira Akuma no Mi lá, eu basicamente vou ter que pegar aí no mínimo level 50. Além de pegar um Mone, né? A não ser que alguém me dê uma fruta, mas se você não tá level 50 e eu não tô level 50, quem vai me dar uma fruta? Ninguém. É. Então aí já começa a brincadeira. Outra coisa que eu quero saber é se o pessoal aí de casa acha justo que eu jogue num servidor privado ou que eu tenha que jogar num servidor público. Afinal, tipo assim, eu tô usando algo que vem do Robux, né? Então eu não sei se seria, tipo assim, contra as regras ou se seria permitido eu tá usando um servidor privado. Aí eu quero saber a opinião de vocês, porque, né? Aí a gente teria que se virar um servidor público e... E, mano, aí eu já não sei, né? Aí já é terra de ninguém. Mas, ó, por enquanto tá de boa. Quando a gente... Aqui na primeira ilha não tem nem o que se preocupar. O pai é muito forte, velho. Você tá louco lá. Ó. Já tá level 15? Eu já tô level 9. Nossa, já vai me passar, já. Lógico, você tá aí. Ó, peraí. É... Eu acho que é level 10 que tu já sai daqui. Daí eu já vou te levar pra próxima ilha. E aí a gente já começa a upar. Eu quero ver, rapaziada, de todo episódio a gente, tipo, tá um... Pelo menos 50 levels a mais do que a gente tava ou até mais, né? Não sei, ó. Pronto, Lan. Vambora, vambora. O Lan falou que queria sair dessa ilha. Então vai realizar teu sonho. Nossa, já tava enjoado, já. Já tava enjoado? Então, ó, vou fazer o seguinte. Vou deixar você pegar o barco e ir. Vambora, Lan. Você tem que ir lá atrás. Lá atrás que dirige. Calma. Aê. Acelera, Lan. Acelera. Você sabe pra qual ilha a gente tem que ir? Sei, tá o... Não... Esqueci o nome do item lá. Tá apontando pra ilha lá. A bússola, você quer dizer? É, o long... 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 Long pulse. É, alguma coisa assim. É, isso mesmo. Log pulse. Log pulse. É. Isso, 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 isso. Vambora, aceler... Rolando, tem como ser mais rápido que esse negócio, hein, não? Eu não sei. Acelera, acelera. Rolando, acho que deu nada. Eu não vou mais rápido, hein. Ó, eu tô acelerando. Ah, vou chegar primeiro. Ó o cara, man. Ganhei. E aí, Lan? Ó, agora que você pode comprar Robux, você pode tuxar de Robux aí, hein. Ixi, pra tuxar de Robux, galera, tem que se inscrever no canal, mano. Você pode tuxar de Robux, hein, me dar algumas coisas... Mentira, não pode não. Bom, ó, a próxima missão já fica aqui nesse carinha aqui, que é o Adventure, né? E... Onde? Aqui no meio, pô. Aqui, ó, onde eu tô. E agora a missão é derrotar os macaquitos. Só que, cara, esses macaquitos aqui é embaçado, hein. Ixi, lá vamos nós. Quero ver se tu vai conseguir fazer a missão derrotando eles sem morrer, hein. Fácil. Ah, é que você tá de gomo-gomo, né? Eu esqueço desse detalhe. É, rapaz. É, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho um amigo que faz isso pra mim. Que isso, mano? Não, logo eu tô no 50, daí eu te dou uma fruta. Mano, papai é que logo, logo te passa, hein. Que eu não sei. Você toma cuidado, hein, você toma cuidado, que eu sou conhecido como a máquina, The Machine. The Machine Guy. É. Bom, tá de boa por enquanto, é só a gente simplesmente ficar andando assim perto dos macacos e ficar irritando, né. É, que, mano, com certeza você vai conseguir derrotar eles tranquilamente. O melhor método mesmo é focar um primeiro e depois focar outro, porque senão, né, você pode acabar falecendo. E falecer agora não é uma coisa legal. Pronto, já tô level 15, hein, Lan. Eu tô 14 ainda, cara. Você ainda tá 14? Não, é que você, cadê você? 15. Cadê você? Tô aqui. Você tem que chamar vários macacos, não tem que ser só um, não. Ah, miserável. Assim você vai demorar mesmo. E, ó, vou aproveitar que você tá aí, tchau. Já vou pra próxima ilha ali, já. O que é isso, mano? Ah, não, calma. O cara me abandonando, mano. Não, é uma ilha que tem do lado aqui, pô. Que tem os gorila. Aí pega a missão com o cara lá de novo. Isso, pega com ele, isso. Ó o cara, man. Ué, Lan, você tá achando que aqui a gente brinca em serviço? Isso, isso... Ah, eu acabei falecendo. Isso que eu... Eu nem usei dobro de XP ainda, hein? Dobro? Como assim, dobro de XP? É, tem alguns códigos que você consegue usar que você tem, tipo assim, dobro de XP. E com esse dobro de XP você consegue usar, tipo, bem mais rápido. Tipo, o dobro. Sabia não. É, mas eles têm um limite, né? Não é infinito. Tá, tô level 17 já. Ah, você concluiu a missão? É, eu acho que a melhor coisa que você faz aí é pegar a missão dos gorilas e vir pra cá pro outro lado. Tipo, pra essa outra ilha aqui. Consegue vir pra cá ou você quer que eu vou ir te buscar? Consigo. Ó o cara, man. O quê? Tô, 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 tô te ajudando, pô. Pronto, já derrotei mais um. Ah, eu sou, eu sou veloz, Holanda. Esse jeito que eu tô fazendo aqui, ó. Eu vou pro rapidinho. Ó, e só tem que tomar cuidado que esses macacos machucam. Na verdade, não é mais macaco. Eu morri, já. Eu falei pra tomar cuidado? É que agora, Lan, pra você viver um sonho, pra você ter, tipo, algo bom, era bom se você tivesse uma fruta logia, né? Essa fruta aí não é muito indicada, principalmente pra quem tá começando. Ah, mas... Como diz a Lendia, cada macaco no seu lugar, né? Mas, pera, e esses macacos aqui que não tão em galho nenhum? Então, eles não tão seguindo a Lendia? Por isso que a gente tá doutrinando eles. Ah, vem cá, mamaco. Toma. É, dessa vez eu não vou ir pegar essa outra missão, eu não vou ir derrotar esses gorilão, mano. Esses gorilão é muito forte. Vou continuar nos mamaquinhos aqui. E aí eu derroto eles. Ó, level 20, já dá pra eu derrotar o gorilão. Tem um boss aqui, já, Lan, que a gente consegue derrotar, já. É o de capa ali, de coroa? Exatamente, é o rei gorila esse daí. O bicho é brabo, toma cuidado. Brabo. Eu que sou brabo, rapaz. Não, dependendo do dia ele morre. E eu nem tô... É isso. Tô brincando, tô brincando. Ainda falta... Três gorilas pra mim. Três gorilas, tá. Eu já derrotei aqui, eu já vou te esperar pra fazer o seguinte, porque a missão do rei gorila a gente consegue fazer junto. É, porque quando é boss assim, a mecânica é diferente. Então, bom que eu já, é, já, já te chamo, que daí você já vê mais ou menos como é que funciona. Então, ó, a primeira coisa que você faz é aceitar meu aliado aí, e daí depois pega a missão lá. Vou te ajudar aqui, ó, pra ver se vai mais rápido. Ai, deixa eu pegar a missão. Tá, Alan, cadê você? Você já falou... Eita, olha ele vindo lá. Corre, 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 corre. Como que dá dash? É no quê? Ó, o negócio é o seguinte. Quando você tá batalhando com o boss, se você der 10% de dano da vida dele, conta como se você tivesse ajudado. Então, tipo assim, a gente pode meio que fazer junto, entendeu? Entendi. Ele spawna aqui atrás. Toma cuidado, ele vai usar habilidade. Não deixa ele chegar muito perto de você. É, o bom que a guma, a guma, eu empurro ele pra trás, né? Sim, ó. Se você tomar uma habilidade dessa daí hoje, no estado atual que a gente tem, a gente morre. Mano, é muito, é muito, muito OP, velho. Olha isso, mano. Cada socão. Sai daqui, ó. Cai de concha. Olha, ele vai dar o socão no chão. Aí, ó, tá vendo? O boss, a gente consegue dividir o XP. Tá vendo que legal? Nossa, eu vou ficar só matando ele agora. Não, mas é que, tipo assim, o boss, ele demora um pouquinho pra spawnar. Então, o problema maior é esse. É, aí já é um pouquinho, um pouquinho mais complicado, entendeu? A vida, assim, não é feita de flores não, viu, senhor Lan? Ah, eu achei que era, mano. Não, não, ó, mas é o seguinte. Eu tô querendo fazer um negócio diferente do que eu sempre faço. Lan, vem aqui comigo. Geralmente, quando eu começo, eu ignoro qualquer outra coisa e eu vou simplesmente atrás do quê? De pegar uma fruta primeiro. O que que eu vou fazer dessa vez? Ai, não, peraí. Ah, tá, tem barco aqui, sim. Chega mais, chega mais, chega mais. Vou pegar a saveira pra nós aqui, ó. Tá achando que eu faço miseria? Chega aí. Ó, eu vou te levar agora ali na Ilha do Gelo. A Ilha do Gelo, ela tem um vendedor. Você não precisa comprar agora, mas depois no futuro preste bem atenção. Ele é um vendedor que ele vende algumas coisas muito interessantes pra gente que vão ajudar a gente na nossa evolução. Ali, no caso, a gente consegue comprar três coisas. O TP, ó. Eita, ele tem uma ice. Quem é isso? Eu quero. Eu posso. Você não pode. Errar. Como que digita no chat? Olá, quer. Boa tarde. Ah, porcaria. Eu ia falar que você ia querer que eu joga fora. Ô, é uma ice, tá? Isso daí é a... A rie rie no mi. Olha o cara, mano. Roubei. Falou. Tô brincando. Tô aqui. Tô. Ó, mas você quer um conselho? Eu vou guardar. Exatamente. Guarda, depois você come ela. Mas, ó, Lan. Guarda? É só você clicar pra... Clica e daí vai aparecer três opções. Você clica em guardar isso. Calma. Você clica... Guardou? Não. Não tá aparecendo a opção quatro. Não, clica nela. Tipo, pega ela na mão e compra. Story, né? Isso. Aí, ó. Agora vem pra cá. Vem pra cá. Nossa, é logo a ice, picha. Sim, eu falei pra você. A rie rie no mi. Chega mais aqui, ó. Aqui, ó. Opa, peraí que eu esqueci que eu não tenho double jump. Aqui, dentro dessa passagem secreta, tem um vendedor. Aí, nesse vendedor, ele vende algumas coisas. Tipo, tem o air jump, que é tipo um pulo duplo. Aí, aqui tem a aura, que é tipo o hack do armamento. E tem outras coisas. Eu achei que eu ia ter dinheiro, mano, mas tá caro. Tá caro, mano. Tá 25. Nossa, é verdade. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu já vou comprar o air jump. O que compensa? Air jump compensa? Não, não, não. Compensa você comprar o hack do armamento, né? Você já ficar mais... Tô com 18. 18k. Tá custando 18 mil pra você? Não, eu tô com 18k. Ah, tá. Não, não. Aí, você precisa de 25. Ah, entendi. Bom, e é mais ou menos. Não, eu sei. Mas então é compensa. Mas eu não consigo pular aí, mano. Ah, é porque eu comprei o double jump, né? O air jump, ó. É o que, pô? Não, não gaste aí com esse... Ah, se bem que você já tem fruta, né? Então você pode gastar aí mesmo. Aí, cara, invejoso. Isso aí pra mim se cheira a inveja. A inveja. Isso aí é inveja. Nossa, cara, são 90 aqui, mano. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou embora. Vou deixar você aqui. Falou, Lã. Não, pera. Falou, Lã. Oh, cara, man. Vem, eu tô te esperando. Chega aqui. Oh, cara, man. Ficou pra... Na ilha. Bom, mas ó. Obviamente que a gente ainda tem que juntar mais dinheiro pra conseguir mais coisas. E, Lã, uma coisa que a gente tem que ter em mente. Que o nosso próximo objetivo... Na verdade, o meu, né? É conseguir uma fruta. Péssica. E aí